e fala aí galerinha belezinha estamos de volta aqui com o cornesailos e estamos na ilha de cipta fiz o machadinho lá da dg do morsecão e agora o que nós iremos fazer eu achei o mapa dos feiticeiros e tudo mais estava olhando e aparentemente o local que a gente aprende a mexer com feitiçaria seria aqui eu marquei ali a gente está podendo ir para lá e aí o que eu vou fazer eu esqueci de pegar um negócio para a gente levar para lá também que seria outro totem desse aqui que a gente volta de teleporte se tiver alguma coisa mais interessante lá a gente põe o totem lá para ficar mais de boa para ir e voltar de lá né então eu vou levar até o camelinho que aí o camelinho ele vai dando uma upada no caminho né então vamos lá estamos levando o nosso combatente maldito e vamos rumo para lá deixa eu só confirmar aqui para onde que eu tenho que ir chegou aqui tem que ir para a direita né segue o rio e aí na bifurcação que tem lá na frente do rio pega para a esquerda então bora lá e aí 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 aí outro detalhe esse machadinho aqui que eu peguei ele dá um pouco mais de dano do que a gente tava que era o metal das estrelas né e ele usa ancestro para ser feito também já estamos aqui na toca do lobo podia ter pego um teleporte para vir para cá né já que era caminho nem lembrei disso e aí a dg dos irmãos lobinhos tá cadê os dois o camelo não sei onde é que tá algo está me mordendo beleza alguém passou de nível só que cadê ah deve ser o camelo o camelo deve estar passando de nível está pegando é vida para caramba e já já está até com um pouco menos de vida o que que é aquilo ali eu não o que que é aquilo ali eu acho que é um urso boss ai filha da mãe pera aí então calma aí calma aí eu vou resolver seu problema pera aí problema resolvido sem vergonha pilantra sacana tá vamo lá já pega isso aqui eu não posso deixar para trás que é couro de alta qualidade então porém é esse urso aí ah é o ursão boss aquele ali a gente não vai enfrentar não nós iremos dar a volta nele eu tô com um carinha só e aí é capaz dele não tancar né deixa eu já colocar as coisas aqui no nosso camelo para ele carregar peso para a gente porque o intuito dele é esse é upar ele e quando for farmar alguma coisa do tipo a gente coloca as coisas nele para colocar peso nele né rapaz a floresta tá escura hein deixa eu dar uma ajeitada aqui vamo lá agora sim deixa até apagar a tocha que agora dá para enxergar tudo já achamos um riozinho beleza tem acampamento de gente pessoas ali ó então tá vem jacaré nossa uma porrada só metade da vida do bicho eita hum eu acho que eu vou fazer a limpa aqui ó olha quanta é babosa que tem aqui rapaz uma lótus amarela já a gente já pega também eu nem lembrava é que aquilo aquilo faz tempo que eu não ando nesse mapa né mais jacaré mais jacarézinhos vem vem coisa feia vem primeiro golpe eu errei o segundo acertei esse aqui eu já acertei de primeira legal chegou atrasado hein filho eu tô mais rápido que você hum tá acho que não pegar mais nada não aqui já tá bom já as coisas vai beleza sobe não sobe no cavalo não que tem que jogar as coisas pra dentro do nosso burrinho de carga aqui deixa eu ver aqui eu tenho que deixar uns 10 só então mil duzentos não deixa 42 é mil duzentos joga mil duzentos pra cá e tem mais esses bichinhos aqui também tomara que ele não como o resto das coisas ele foca em comer isso aqui né ai já pensou enche o cara de babosa na hora que eu vou ver ele comeu todas as babosas a gente podia passar ali né pra ver o que tem de cara ali ou não ah deixa quieto meu mas tem muita babosa aqui ó aloe vera não sei o nome disso aqui nossa tá um pouquinho longe ainda vem pouquinho pouquinho pouca coisa tem uns boneco ali é uns cara de treinamento é isso acho que é olha é não é por nada não mas tá bonita essa floresta em acho que aqui já é a bifurcação lá né mano tem uns lugar bonito aqui pra fazer base porra meu tem uns treco da hora pra fazer base aqui ó principalmente nessa redwood aqui que dá pra fazer uma base da hora ó subidão pá legal ah estamos chegando agora eu não sei se é por cima ou se é por baixo se vai ter uma caverninha que alguma coisa assim que eu não não vim aqui ainda pra aprender feitiçaria as coisas né eu acho que é uma caverna só que aqui eu vou ter que acender a torre torre do não sei que lá tá bom já tem um negócio aqui pra apertar aí ah legal eu coletei o corpo do cara inteiro num papel só ahi caramba veio o corpo do cara inteiro na minha mão só no papelzinho ah ai caramba vamos ver dá pra não dá pra ler só ler informações aqui relatório de batedor papapá ah isso aqui que a gente tem que pegar ó pra entregar pra mocinha lá onde tem uns bagulho que vem de pet falando nisso eu tenho que voltar lá e colocar um um teleporte lá né meu, esse camelo está pegando extremamente pouca vida extremamente pouca vida é foda, muito pouquíssima vida tá, estamos aqui na caverninha, deixa eu fazer o seguinte vamos consertar essa tocha pra não arriscar no metade do caminho e ficar sem tocha e não enxergar nada direito nossa, sem perigos, sem guardiões, nem nada é só que...